Olha, a Secretaria de Estado de Saúde aumentou o número de leitos hospitalares para o público infantil devido ao grande aumento de sintomas gripais. Thaisa Aureliano conta os detalhes pra gente. Pois não, Thaisa, explica essa preocupação da saúde estadual em relação a esse grande aumento das crianças doentes em todo o país. A Secretaria de Saúde do Estado tem aumentado os leitos de junho do ano passado pra cá. Tem mais de 77 na rede estadual, mas mesmo assim não tem sido suficiente. Tem algumas regiões de Estado que esse problema realmente é de chamar a atenção. Eu converso sobre o assunto com o infectologista doutor Fernando Chagas. Muito obrigada pela sua participação. Nas crianças o problema é ainda pior do que nos adultos? Nas crianças se complica um pouco porque entra também no cenário, né? A gente está diante de um cenário de vários vírus, várias doenças virais respiratórias circulando. Não só na Paraíba, mas em todo o Brasil. Mas além dos vírus que já atingem os adultos, existe um especial que é o chamado vírus sensicial respiratório que atinge muito as crianças, especialmente as crianças muito pequenas, as crianças até um ano de idade. É um vírus que provoca um problema nos brônquios, que é aquela comunicação entre o nariz e a boca e os pulmões, né? Aquele caninho de comunicação causa um problema ali chamado bronquiolite. É uma inflamação que pode levar essas crianças à UTI. Só para você ter uma ideia, eu estive recentemente em alguns hospitais privados aqui em João Pessoa e eu nunca tinha visto as UTIs tão cheias de crianças com bronquiolites. É um alerta aí para a gente, né? Que as doenças respiratórias estão circulando. Não se trata apenas de um vírus, mas de vários. Alguns preveníveis por vacina, outros não. Mas todos preveníveis pelas mesmas medidas que a gente já conhece de prevenção de doenças respiratórias. Agora, inclusive, está com vacina, né? Para influenza. Baixou para 18 anos a bivalente contra a Covid-19. É bom sempre estar com o cartão atualizado. Sim, sim. Especialmente influenza vírus que estava muito presente aqui também. A gente detectou a influenza tipo B, que essa vacina também contempla. Ainda tem a influenza H1N1, H3N2, que a vacina também protege. No caso da Covid, é importante lembrar da bivalente. Há muita fake relacionada à vacina da Covid-19, tá? Não é uma vacina que tem risco de provocar trombos, como se fala. Não, não é assim que funciona. É muito pelo contrário. É uma vacina muito segura. Ela protege contra vários tipos da variante Ômicron, além do tipo antigo, do Sars-CoV, que provoca a Covid-19. E ela diminui as chances de você adoecer de Covid também, porque é mais um vírus que está, querendo ou não, ainda está em circulação. Então, quanto mais a gente puder tirar, protegendo as crianças e os adultos e os diferentes vírus, melhor. Porque, como eu já falei anteriormente, alguns são preveníveis por vacinas, outros não. E as medidas de prevenção, elas são importantes, principalmente, por exemplo, tem uma que a gente, quem tem filho pequeno sabe bem, que não é levar para a escolinha, para a creche, para a escola, porque esse vírus, ele parece que circula mais rápido, é a impressão que dá. É, as crianças, elas têm essa característica de brincar se tocando, né, brincar se abraçando. Isso é normal. A criança, quando coriza, limpa com a mão e com essa mesma mão, passa em outra criança. Então, quando a criança estiver com sintomas, procurar deixá-la em casa, para não passar à frente. É importante isso. Assim como também, se possível, né, também depende da idade da criança, ela usa máscara, né, e também já ensinar a criança a importância da lavagem das mãos. Os estudos mostram que lavar as mãos antes de se alimentar, após sair do banheiro, especialmente quando chega da rua, diminui monstruosamente a transmissão. A gente adoece, em média, seis vezes por ano. Ao lavar as mãos com frequência, isso cai para duas ou uma vez ao ano. Então, é uma diferença muito grande, um ato tão simples que é a lavagem das mãos. São medidas simples, gente, mas que têm um poder de proteção muito grande. As explicações do doutor Fernando Chagas são explicações que servem de verdade como uma forma de grande utilidade para os pais que estão nos acompanhando agora. É verdade. Os hospitais, eu disse no início do programa, no meu comentário de abertura, quando eu falava sobre a gratidão a Deus pela saúde, gratidão a Deus por mais um dia, e eu reforço aqui para você que é pai, para você que é mãe, para você que está me assistindo, que não é só na sua casa que está esse problema. É uma situação a nível de Brasil. A situação dos hospitais, das UPAs, das clínicas dos hospitais, devido a grande quantidade, principalmente de crianças doentes com sintomas gripais. É a gripe. A gripe, a tosse, essas duas aqui que andam sempre juntas, né? Primeiro vem a gripe, depois vem a tosse. E aí, se você não tratar, o problema pode ser pior em relação à questão dos pulmões, né? Podendo se tornar até algo mais grave, como a pneumonia. Então, é preciso ter o tratamento, o cuidado adequado nessa fase inicial, pedir aos prefeitos, aos gestores, aos secretários de saúde, que intensifiquem, nesse momento, uma força-tarefa para atender a população e disponibilize também medicamentos na rede pública de saúde. Porque não adianta você ter só o médico e não oferecer ali o equipamento, ou melhor, o remédio, o medicamento na rede pública de saúde. Rapaz, é impressionante, porque eu encontro de gente por aí, nós que trabalhamos com a imprensa, que trabalhamos com o público, somos bem procurados. Pessoas que procuram, Bruno, sem condições de comprar, às vezes, um xarope, que custa 10, 14 reais, e sem condições de comprar uma dipirona, um pilenol, um paracetamol. São medicamentos baratos, né? Entre aspas, não tem um alto custo. E aí, as pessoas não conseguem ter a condição de comprar, e eu entendo. Tem gente que não tem essa condição de comprar. Então, eu queria reforçar aqui o pedido ao poder público, a prefeitura de João Pessoa, o governo do estado, as prefeituras dos demais municípios do interior, porque todo mundo só pode cair aqui em João Pessoa. Os demais municípios também precisam ter as suas obrigações. Na grande João Pessoa, Cabedelo, Baie, Santa Rita, Conde, Sapé, todos esses municípios precisam ter estoques de medicamentos também. E, principalmente, nesse momento, fazer uma força-tarefa aí para ajudar a população. Alguém pode dizer, não, Bruno, mas é muito barato. É barato, você tem condições de comprar, mas tem muito que não tem. Tem gente agora acordando que não tem condições de comprar um paracetamol, um dipirona. Infelizmente, é assim. Uma colisão entre um carro e uma moto deixou feridos no bairro do Gás, o próximo à central de polícia. O nosso repórter é Diego.